O site de notícias Aqui Ita Fácil News faz uma parceria com a TV Santa Catarina e quer levar as informações para toda a região. Aqui do meu lado está o proprietário do site, Fernando Ferraz. Fernando, fala para a gente um pouco desse site que vai trazer a notícia para toda a região. O site Aqui Ita Fácil News é um braço do site Aqui Ita Fácil.net o qual nós vemos a necessidade, analisando a cidade, vendo o que a cidade está precisando e vimos que estamos faltando de alguma coisa atualizada, um site que venha a ter notícia diária na parte da manhã, na parte da tarde, durante a noite. Aconteceu, está no Aqui Ita Fácil News. Então, nós estamos montando uma equipe a qual vai estar correndo atrás dessas informações e essa parceria grande que nós vamos fazer com a TV Santa Catarina é exatamente para melhorar e levar a notícia realmente atualizada, a notícia realmente rápida aos internautas hoje, que hoje é a internet, querendo ou não querendo, é o meio de comunicação mais rápido que existe, é a internet. Rápido e fixo, porque eu coloco cedo e vai permanecer à noite, daqui cinco dias está lá ainda, a pessoa pode ir, vai ter sempre um histórico, sempre um histórico de todas as notícias e a pessoa está sempre atualizada no que está acontecendo em Pontos Lacerda. No final de dezembro você teve um almoço com o deputado Ayrton Português em Mirassol. Você apresentou o trabalho para ele, como que foi? Na verdade, eu estive passando por Mirassol, fiquei sabendo que ele estava em Mirassol e fui, tive o prazer de poder almoçar com ele, apresentei para ele o projeto do site Aqui está a Fácil News, ele achou muito interessante, até mesmo indagou que na região, a região é carente desse tipo de mídia, nós já temos alguns na cidade, porém, o pessoal não levam tão a sério, aliás, eu não sei, eu não posso falar dos outros, mas é uma coisa assim mais lenta, não acontece, não tem uma equipe voltada para esse tipo de serviço. E o Aqui está a Fácil News, nós estamos contratando, estou trazendo agora, estou vendo se eu consigo fechar com um jornalista, uma pessoa mesmo que vai assinar mesmo o site, uma pessoa que vai estar levando mesmo essa informação de um modo correto. Essa parceria Aqui está a Fácil News e TV Santa Catarina vai continuar durante 2013? Com certeza, se Deus quiser, por muito tempo, porque na verdade a TV Santa Catarina, ela vem a dar uma alavancada muito grande no Aqui está a Fácil News. O site Aqui está a Fácil hoje, nós temos mais de 90 mil acessos por mês, e na verdade ele é só internet, só internet. E uma vez que essa parceria com a TV Santa Catarina vai estar levando também para o meio de comunicação televisivo, então automaticamente todas as pessoas, os senhores que assistem jornal, que acompanham a TV Santa Catarina, vai estar acompanhando também o Aqui está a Fácil News. É uma parceria que, se Deus abençoar, por muito tempo. Para que as pessoas estejam assistindo, passa para a gente o endereço eletrônico. É www.aquitafacilnews.com.br Mas se a pessoa entrar com aquitafacilnews.net, entra, aquitafacilnews.com, entra, .com.br O Aqui está a Fácil hoje, nós estamos fazendo, tentando facilitar o máximo possível. Então, hoje você entrou aqui, está a Fácil, você já consegue. No próprio site Aqui está a Fácil tem um atalho para o Aqui está a Fácil News, e acessem, que vocês não vão se arrepender.